Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou aqui, quem fala é o GUDU, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, dessa vez aqui um vídeo um pouquinho diferente É o seguinte, o pessoal tá reclamando que o Budstone Online está fechando sozinho E quando você loga, etc, e assim, eu consegui resolver o problema, nada mais, nada menos do que era o MSI Afterburner, galera Pois é, por incrível que pareça, eles fizeram a atualização e o que começou a dar problema foi a versão V1.06 Talvez eles vão arrumar isso algum dia, eu não sei, mas eu também percebi que esse problema ocorreu com várias pessoas, tá? E daí todo mundo começou a falar e a gritar no jogo e falar assim, pô cara, os caras acabaram de atualizar, foi depois da atualização, é culpa da atualização Enquanto a verdade não era, aí o que eu fiz? Eu reinstalei meu jogo, né, eu tive que reinstalar pensando assim, putz, agora lasco tudo, né O jogo tá todo zoado e vai continuar travando, e não é que acontecia isso, simplesmente o jogo travava, né, e não tinha o que fazer, cara Tipo, achei muito, muito, muito estranho, ele fechava, daí abria, fechava, abria, daí eu reinstalei, salvei a data, mexi num monte de arquivo Porque assim, geralmente, o que eu recomendei até no fórum, né, falei, galera, o jogo tá fechando, então você simplesmente vai lá, reinstala o jogo, né Baixa o packzinho de novo lá, do .winrar, e sobrepõe, sobrescreve a pasta, e logo no jogo e pronto Só que daí o que eu fazia? Eu simplesmente vim aqui e abria o MS Afterburn, você acha que vocês estão vendo a tela? Então Aí eu simplesmente abria, ele ia carregar ali o... ó, ele dá uma travada, mas aqui vocês podem ver na tela que ele já tá mostrando FPS E aqui do lado direito também tá mostrando FPS Sendo assim, algum bug aconteceu, né, nessa versão E dura 20 minutos o jogo fecha Às vezes o jogo fecha é só de eu abrir aqui, ó Ou de eu pegar um item, quer ver, ó, ou arrastar uma galinha aqui, ó, vou pegar essa pata de coisa, vou jogar aqui fora Eu vou pegar aqui, eu arrastava aqui pra dentro a pata de galinha do chão E simplesmente o jogo, pum, fechava sozinho E não dava log, não dava nada E eu também às vezes alterava, eu clicava aqui, ó Pra alterar, vamos pôr o zero aqui, dava um confirmar, alterava os atalhos também E do nada, pum, o jogo travava, crachava, né E assim, e a versão não foi atualizada O que foi feito foi só que eu reiniciei minha máquina Porque eu não tenho esse hábito de ficar ligando e desligando o computador Né, eu deixo ele só hibernando e tal E simplesmente começava a jogar Só que agora, assim, eu jogava 5 minutos, outra coisa Ele ia carregar algum mapa novo, que nem que eu tô tentando forçar esse erro, né Mas esse erro ainda continua, cara Porque o arquivo não foi atualizado O que eu achei muito bugado e estranho E geralmente quando eu tava no esqueleto, cara, me dava muita raiva Eu ficava muito pé da vida Porque eu fiquei pensando Pô, cara, por que que os caras atualizam? Toda atualização tem um novo bug Mas na verdade, era um problema local na minha máquina Então, assim, muitas das coisas que a gente às vezes coloca culpa no jogo Pode ser local algum problema na sua própria máquina Ah, mas agora você não tem mais o MS Afterburner? Pô, não tenho Eu pensei até que seria o próprio OBS, cara O Open Broadcaster Software, que é um programa de captura, né Ele captura a tela do jogo Como vocês estão vendo aqui, ó Eu uso o estúdio Só que, cara, não é pra acontecer, entendeu? Porque ele não interfere diretamente no game, né, cara Ele simplesmente não funciona Tá ligado? Aí eu fiquei como, né, cara? Fiquei pensando Pô, o jogo tem que funcionar, véi Então, assim, eu tenho que mexer nos arquivos aqui Só que não chega a ser o nível de você formatar teu computador De você fazer alguma coisa, assim Não, simplesmente eu fechei lá Porque eu comecei a perceber E falei, cara Deve ter alguma coisa nesse jogo Daí eu falei, putz, vou refazer, né Porque meu PC não fazia nada Eu sempre abria o MS Afterburner e funcionava normal Abria o... Outro programinha aqui de velocidade aqui Que é o... Esqueci o nome agora Que é o Speed Fun E funcionava normal Daí eu falei, cara Que porcaria é essa? Que esse jogo tá maluco, né, cara? Aí simplesmente funcionou normal Entendeu? Aí... Eu fechei o MS Afterburner e devia... Pum! O jogo não travou mais Aí eu abria, dava 20 minutos 10 minutos 5 minutos Era muito, muito, muito esporádico E pum! Eu tomava desconect Se o pessoal vai pegar lá Algum log Como que vai gerar esse problema O que que acontece, etc Ó, olha o lag, mano, do servidor, véi Não sei se é porque eu tô gravando Mas eu espero que não, cara Mas vocês viram o pulo que o bicho deu ali, mano? Que bizarro isso, cara E daí, tipo, simplesmente Né? Fica muito complicado Você jogar um jogo Que fica caindo toda hora Então não tem encabimento nenhum Né? Aí eu vim aqui pro Mercel, né? Pra lojinha Fiz até um vídeo explicando isso Mas eu queria falar Que realmente eu resolvi Por causa que era um defeito E eu tô tentando forçar Só pra mostrar pra vocês Mas, cara O jogo fecha sozinho E outras coisas também Que podem levar o jogo, galera A fechar sozinho É simplesmente o fato De você tá com um lag Né? Então é bem interessante Vocês verificarem a conexão de rede Ou Wi-Fi De vocês Fazendo aquele comando Ping Né? No DOS Tipo, você vai abrir uma telinha aqui De cmd Pronto de comando Pra gente tá aqui Ping 1, 2, 3 www.google.com.br Menos T Ou tracinho T, né, cara? E dá um Enter E daí ele vai ficar Dando ping aqui No servidor do Google Né? O tempo tá demorando 200 milissegundos Ou seja, eu tô com um lag Na rede, sabe? Vila Deus Por quê? Não era pra tá com esse lag Maldito Mas geralmente fica 16 Que nem o ping ali, ó Tá 12 o ping Né? Mas, cara O importante é não ter Perca de pacotes Se eu tiver uma perca de pacotes Alguma oscilação aqui Que geralmente acontece Ou o servidor Da Google tá zoado Ou minha conexão de rede tá zoada Então, de novo Eu recomendo a vocês Verificar Se o cabo de rede De vocês não tá oxidado Se o cachorro não mordeu Se o gato Se não tá frouxo Atrás da sua máquina Ou no modem mesmo Ou no modem Caiu água Ou tá cortado Os cabos Ou afiação Alguma coisa assim Porque geralmente A gente coloca a culpa No servidor E quando vai ver O problema está na sua casa Entendeu? E como eles não geram Logs de erro Não dá aquele erro De memória O write O read Cara, não tem como Vocês saberem Qual que é o problema Que nem aqui, ó Tá dando um bug muito louco Eu tô gravando o vídeo E tipo, sei lá, cara E outra coisa que eu percebi também Eu acho que eu vou ter que Tipo, tirar aqui É o negócio de gravação Do FPS Que é esse FPS Max e média Aqui, ó Ele fica oscilando Ele fica jogando Pra dentro de um arquivo E eu também percebi Que era depois Que eu tava usando isso Mas eu não sei, cara Se é o 2, 3 Ou como é que tira ali agora Ou até com o próprio Nossa senhora, mano Que porra é essa ali, mano? Ali é Esse bichão aqui é forte, cara O troll, velho Nossa senhora Ele corre, mano Eu vou morrer, velho Meu Deus do céu Eu ia só pausar o videozinho aqui, cara Não, se a vez de troço Ele me der uma Ele me mata, cara Nossa senhora Vou ter que fazer ele Fugir lá Porque, nossa, cara Esse bicho aqui é tenso Mano, tem muita vida Esse lagzinho Já era pra dropar Mas agora caiu a mínima ali Do BOzinho ali Cara Não enfrentem esse bicho aqui, mano Porque ele é muito frenético Ele tem muita vida Eu tô com... Ó, resetou ainda bem Eu tô com o site lá Mostrando o quanto de vida ele tá Né E muito difícil Então fica aí A resposta pra vocês Referente A esse tipo de problema, tá A esse tipo de defeito aí Que tá dando no jogo É No site que eu coloquei aqui Vamos ver quanto Quanto aquele troll ali tem De vida Se eu é É que eu tô fazendo ainda O site tá atualizando tudo aqui ainda Mas é troll Deve ficar aqui pra baixo Algum lugar Goblins Cadê, 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 cadê Goblins Goblins Vamos Ctrl F Troll, cara Aqui Ah, mas eu não completei ainda Então Não tenho como ver Mas a princípio aqui Depois eu vou Pra as imagens aqui Tudo certinho Porque ainda aqui Tá verificando É O Ride Prox Lá Ele tá Abrindo ainda Mas se for abrir Ele vai acabar funcionando Mas eu só tô com o troll Não, o troll Savage E cara Provavelmente o troll Savage, mano Deve ser um level Muito hardcore Porque ele não tá Nem aqui ainda, cara Deixa eu verificar aqui Troll Só tem um Nossa, era pra ser Savage Mas não tá, mano Então Paciência Né Ó, deu erro no jogo? Não, ainda não Então assim Por incrível que pareça E agora Não tá dando erro Mas é questão De 10 minutos 5 minutos Então assim Eu acabei Desativando Vocês viram em live As quedas Eu acabei desativando A questão aqui Do meu MS Afterburner E o pessoal falou Cara, fecha o Afterburner Porque vai dar pau E tal, ó Finalizar benchmark É o Shift Mais 2 Então Pode ser que seja isso? Pode ser, cara Não tenho certeza Mas ó Não sei se vai Ó, já fechou lá Pode ser isso? Não sei Eu gostaria de ter Uma média de FPS E tal Que é legalzinho Ter ali Mas por enquanto Desirei tanto Que nem ó Shift Refill Pum Coloca Ele começa a registrar Aqui de volta Bloco de notas E não sei o que Talvez isso impacte Ou não Eu vou abrir uma live Daqui a pouco Então vamos testar de novo Ah, mas caiu E tal Não sei o que Ah, daí paciência Ontem eu peguei 500 de FPS Mas eu tava sem o OBS Achei até estranho 500 de FPS Num jogo desse Mas tá rodando sempre Às vezes dá uma oscilada Eu tava abrindo o mapa Era um mapa novo E tal E às vezes acontece Aqui também De jogar item no chão Ó, peguei os itens no chão Vou jogar o item no chão De novo Vou entrar em live E vamos ver se realmente É... Vai acabar dando Algum bug louco aí E começa a travar Bom, eu vou ficando por aqui É... Fica a dica aí pra vocês Que não adianta vocês Se desesperarem Que o problema É... Pode ser tanto no jogo Você só consegue reinstalar Pode ser no servidor Aí você não tem o que fazer Mas também com tudo Entretanto pode ser Simplesmente na sua máquina Se você tá usando um programa Se você tá usando algum programa De FPS Maker De benchmark Como é a questão do MSI Afterburner Tá... Eu vim no Mercel aqui Comprar mais picareta Já comprei uma marreta Um pé de cabra Comprei a pá aqui Então eu não comprei a Gazusa Que eu não sei pra que serve a Gazusa Tem que pesquisar aqui Na coisa aqui Bloodstone e Gazusa Mas é isso Se você gostou do vídeo Curta, compartilhe Se inscreve no canal Até o próximo Até o próximo vídeo E fui